Era por volta das 5 horas da tarde quando os policiais da RP2 estavam fazendo rondas aqui no Rosane Collor e eles perceberam uma ação, uma atitude estranha de um grupo de moradores então eles ouviram logo em seguida vários disparos de arma de fogo foi quando eles desembarcaram da viatura e entraram nessa rua Santa Luzia que fica aqui bem próxima ao terminal de ônibus para surpresa dos policiais eles ouviram vários disparos dentro dessa residência foi quando eles ficaram em posição aqui aguardando o melhor momento de entrar na casa foi exatamente nesse momento que um grupo de pessoas saiu do interior da casa e um deles armados subiu para esse primeiro andar e logo em seguida ele destelhou, jogou, perdeu, terminou perdendo uma arma um revólver calibre .38 com várias munições que possivelmente foi a arma utilizada para efetuar os disparos e fugiu por cima dos telhados Poucas informações em relação ao que realmente aconteceu logo em seguida, depois que esse pessoal saiu de dentro da residência os policiais vieram aqui, olharam pela porta e perceberam que a casa estava toda revirada e também a presença de uma pessoa em um dos cômodos então eles verbalizaram, chamaram a atenção e como eles perceberam que a pessoa não respondia não respondia, eles entraram dentro da residência foi exatamente nesse momento que eles encontraram um jovem conhecido pelo vulgo de Baiano por trás do guarda-roupa é como se ele tentasse fugir da pessoa que queria o executá-lo e se escondeu por trás desse guarda-roupa só que a pessoa o alcançou e terminou efetuando vários disparos ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da residência a gente tem que ressaltar o seguinte o proprietário dessa casa não tem nada a ver com essa confusão pelo contrário, é uma pessoa do bem ele apenas teve sua casa invadida por essa pessoa que tentava fugir dessa pessoa que o perseguiu armado para matá-lo a polícia já tem também a informação de que essa pessoa que teria executado o Baiano seria um indivíduo aqui mesmo do bairro do Rosane Collor identificado como GG o pessoal já tem as informações, já tem um apelido já sabe em que tipo de ramo ele atua aqui o fato é que ele vem realmente amedrontando os moradores aqui do bairro todo mundo tem alguma história para contar em relação a esse GG então o pessoal já está de olho nele, a polícia militar já tem as informações que irão ser repassadas para a delegacia de homicídios que será responsável pela investigação do caso inclusive no momento que a vítima o Baiano correu ele deixou um rastro de sangue aqui no chão e foi exatamente isso que chamou a atenção dos policiais que adentraram na residência a casa também bastante bagunçada, revirada essa pessoa que o executou, o GG exatamente na tentativa de alcançá-lo revirou toda a casa e logo em seguida ao perceber a presença da polícia ele subiu para o primeiro andar e fugiu pelos telhados então o pessoal já tem essa informação e agora está aguardando a chegada do Instituto de Criminalística para fazer os levantamentos, tentar encontrar algum vestígio que leve realmente a comprovar a autoria desse assassinato o que pelo modus operandi foi realmente uma execução resta saber qual seria a real motivação o fato é que esse GG se acha o dono do pedaço aqui toda pessoa que chega estranha toda pessoa que não é do convívio dele quando chega ele já fica perguntando fica expulsando as pessoas, amedrontando tocando terror aqui nessa comunidade como o pessoal agora já tem o seu nome já tem as características e também a forma como ele vem atuando aqui no bairro com certeza a polícia militar juntamente com as forças integradas da segurança pública irão fazer um amplo trabalho na tentativa de localizá-lo o fato é que depois desse fato um forte aparato policial foi deslocado para que várias guarnições da rádio patrulha as rocãs, que são os policiais motorizados o helicóptero também sobrevoou aqui por várias horas até o momento que eles perceberam que não tinham mais como localizar temporariamente o acusado de ter praticado esse assassinato que será investigado pela delegacia de homicídios da capital o de terça 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 de